Isso que você não viu a cara do magrista depois. Por que você não viu? Porra! A vitória é nossa! Tá, tá, tá. O que tá pegando? Tô pegando porra nenhuma. Como não? Tá todo cabisbaixo aí, rapaz? Não, deixa eu ver. Ô Neto, a gente venceu, meu irmão. A gente venceu a partida, eu fiz o gol da vitória, meu irmão. Tá, você fez o gol da vitória, parabéns pra você. Ah, tu tá puto porque eu fiz o gol da vitória, meu irmão? O que é que a gente combinou, porra? Ah, tu tá de sacanagem, Neto. Você vai brigar comigo porque a gente não fez a dancinha da comemoração, o passinho. É, exatamente. A gente combinou de fazer a porra do passinho, perdeu um tempo do cacete e você não fez o passinho. É, Neto. A coreografia é uma brincadeira que a gente faz, que a gente cria aqui, meu irmão. Brincadeira? Brincadeira é pra você, né? Eu perdi a tarde inteira. Você é funkeiro, você tem habilidade corporal, você tem facilidade com dança. Agora eu não, eu tive dificuldade de aprender o passinho. E esse tempo eu podia estar treinando e podia estar brincando com as crianças. Eu não sabia que você fica uma tarde inteira pra pegar uma coreografia. Entendeu? Desculpa, foi mal, não sabia. Ah, você nunca sabe de nada, né? Minha esposa chamou a família inteira, sogra, primo, cunhado, inclusive gente que mora muito longe pra ir lá pra casa. Hoje pra assistir o quê? O passinho. Teve passinho? E agora? Como é que eu explico isso pras pessoas na verdade? Ah, fala pra eles que foi o calor do momento, a pessoa faz gol, que o campo já não é mais o mesmo barulho, não é igual ao que o cegô. É quente, é calor, é vivo. Até você cair nos braços do Agnaga. O Agnaga, você tá com em cima de mim, você viu. E por que você não se esquivou? Você se esquiva de todo mundo, de quatro, cinco zagueiros, agora do Agnaga não pode se esquivar. É isso. Por que você não foi e fez o passinho então? Sozinho! E está cheio de zagueiro nesse time porque você não fez com os zagueiros? Com os zagueiros. Os zagueiros não sabem fazer o passinho, até porque o passinho é uma coisa ensaiada, uma coisa minha, uma coisa sua, uma coisa nossa. Tem zagueiro na jogada? Não tem zagueiro na jogada. Olha só, né, é o seguinte, a gente começou a engrenar no campeonato agora, então eu já fiz nove pontos, entendeu? Eu tô me sentindo confiante, tô subindo da serra, tô empolgado, vou fazer mais gol. Nos próximos jogos a gente combina uma coreografia só nossa, tá? Aliás, eu tô com umas ideias aí que eu pensei, uma coreografia com o Capitão Gancho Funkeiro, que é só eu e tu. Capitão Gancho Funkeiro? É. Deve ser maneiro. Eu só vou te pedir uma coisa, que você não me iluda mais. Se você não quiser mais fazer o passinho, você chega pra mim como amigo, olha nos meus olhos e fala assim, eu não quero mais fazer o passinho, Neto. Neto, olha só. Eu te prometo, tá? que o próximo gol a gente vai ter uma dancinha junto. Tá ok? Ô Clem, Clem, vem então. Eu vou, vai indo que eu vou depois. Vocês vão pra onde? Então, a diretoria chama a gente pra um japonês, vamos? Não, eu combinei com o pessoal da zaga de um self-service. Self-service? É. Bom, qualquer coisa passa um rádio, hein? Valeu pelo convite aí. Esquece o passinho não, Cleberson? Se alguém me vacilar, eu ponho pra andar na prancha. Eu vou correndo contra o tempo, no barco ou de lancha. Mas se alguém me vacilar, eu ponho pra andar na prancha. E você tome cuidado, se te pego eu te lancho. Eu nunca uso espada, minha força tá no gancho. Ancho, ancha, minha força tá no gancho. Ancho, ancha, minha força tá no gancho.